A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada que fazer, não há nada que fazer. Não há nada que fazer, não há nada que fazer. É isso aí. Eu não tenho nada. Namaskar. Namaskar. Ainda pita, mas vamos ver. Vou chegar aqui para cá. Sim, não. Então, vamos. Oi, filha, filha o teu pai. Como é que você vai fazer para? Lado que você vai fazer, mas você vai fazer com você em casa? Isso não é assim? Sim, mas daí você vai fazer um cobrado para uma imãe, pois é um cobrado, filha do que você vai fazer. Cobrado? O quebrado? O quebrado que você vai fazer? O meu pai dizia que você gostou de fazer isso. Você gostou de fazer isso? O que é isso, eu gostou de fazer isso. Não! 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 Vamos! Pau, pão me mandou. Pau, pão. Sunguha, quebra-cambul? Rambosan, quebra-cambul? A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . Não vai dar uma hora, não vai dar uma hora. Não vai dar uma hora. Não vai dar uma hora. Então, vamos lá. Vamos lá. Há! Pelo menos o menos! Adelante o meu avião! Tratou o meu avião! Você está aqui! E aí